Música Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Graças a Deus conosco que está, agradecer ao meu Deus por mais um dia Com as bênçãos do Senhor Jesus em nossa vida E Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês Com muita saúde, muita paz, muita felicidade E um bom começo de semana, uma boa segunda-feira com as graças de Deus Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou limpar aqui o galinheiro Dar uma limpada lá, que a galinha agora fica ali direto Por conta dos pintinhos, né? Aí vocês vão ver lá a novidade que aconteceu lá com os pintinhos Aí a gente está deixando sempre ela presa ali Aí eu vou limpar o galinheiro Cadê a pipoca? A pipoca é que fica solta, né Léo? Tá pra ir, Léo E vou aproveitar também para dar uma limpada nas bananeiras Nesses prédios bananeiras aqui embaixo Que a gente está fazendo a limpeza, né? E agora está um tempo mais... Assim, não está muito chuvoso Apesar de ontem para hoje Mas foi domingo, né? Foi até... não foi Léo? Um dia bem nublado, não foi? Um dia bem nublado Foi, meio chuvoso Foi, meio chuvoso Hoje de manhã também Não aconteceu assim, ó Então, tipo, o primeiro frio que era no chuveiro Mas agora a gente está aproveitando para dar uma limpada nos terreiros Para fazer aquela faxina geral Aí eu vou aproveitar para dar uma limpada nas bananeiras Olha como está vendo Olha como está vendo esse lado Aí, já os mates já ficam logo junto E as folhas de bananeiras também Eu vou dar uma limpada e junto logo aí no lugar, né? Porque... Tem que estar deixando tudo limpinho, né, pessoal? Minha pipoca está ali Deixa eu ver por ali agora Vou aproveitar aí E quem está comendo os milhos da pipoca aqui, hein? Vou aqui Isso aí não rejeita nada, não Estão soltando as patas Vou aproveitar para fazer uma limpada Vou dar uma limpada aqui no chiqueiro Eita, vai dar uma penteira Correu Vamos limpar aqui Na cadinha da galinha Eu aproveito já que o... O estudo que tem aqui Eu já devo causar na casa Olha quem está ali, ó Lampiando Está comendo a erração do pintinho, ó Ó, pessoal Olha o que aconteceu com os pintinhos Foi isso aí, ó Borreu tudinho Só sobrou esse aqui Depois ficou assim para lá, né? É, que Rosa Maria até diz, né? Que é a Joaninha Não sei se vai ser um pinto ou uma pinta Eu ainda não conheço Se é um pinto aí ou uma pinta, não conheço? Não É assim, agora A minha vizinha ainda falou Matiu para mim, acho que vai ser uma pinta de novo A minha vizinha falou Que era desde o início que eu tivesse falado para ela Ela disse que tinha, assim Me aconselhado a criar os pintinhos na gaiola Porque A mãe é a mãe, né? A galinha acaba machucando E eles são muito sensíveis Qualquer coisa eles morrem logo Aí agora eu deixei esse daqui Está soltinho mesmo Mas da próxima vez que tiver filhote Quando tiver os filhinhos eu vou colocar na galinha Então eu coloco a ração, né? Eles são muito sensíveis Já vai deixar separado, né? Está se preparando para dar uma sugestinha E o Lampião achou, né? Acho que foi a hora que você colocou a ração E ele entrou e aproveitou para comer a ração E aí? 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 Saiu! Eu não quero que ela saia não Ela rola Se ela sair, ela... Ela machuca o pinto Ela não tem cuidado não Ela machuca Ela não tá Ela vai subir, ela quer voltar Volta a pipoca Volta a pipoca Volta a maria bonitinha Olha o pinto Como ficou Se assim, aberto para ela voltar Aí é assim Agora a pipoca depois que queria lá Para voar Um que não mexe não, sabe? Já se acostumou, sabe? Agora o problema é ela mesmo Que ela vai para dentro do mato Aí às vezes os pinto se machucam Se perde no mato É muito pequeno Ela é muito pequena ainda O pipoca também deixou ele preso Até ela presa Até ela crescer Para poder sair Ai, mãe Não tem um buraco ali na frente É que ela entrou Ela entrou, foi? É lá na frente tem um buraco lá Não, não, entendeu? Olha aqui Mas o arco não sai do nada Aqui, mãe E puxa aí, olha A marivou para entrar, puxa Sai, Ruki A pipoca está por ali Olha lá A pipoca está por ali, pessoal Olha lá onde vai ela E agora está caindo a chuvinha Lá vai mãe mesmo Olha lá Olha lá O pessoal está caindo a chuvinha meio fininha Olha lá Está um ventinho bom hoje, viu? Ignore o barulho dos porcos Porque quando eles veem a gente É assim, essa agonia A brancinha está por assim Escondendo a chuva É, está na linha A brancinha está por assim Ruki ali Ruki é a perreira Escondendo a chuva, né? Se não, ela está deitada por ali Ele está por lá, tá? A chuva é o sol Chuva é o sol A casamento A raposa vai roxinar, ó Mas a pipoca lá Onde está a chuvinha A pipoca ali também Olha lá É, é É uma chuva de sol Eita Isso já está anubrado, ó É uma nuvem passageira, pessoal Pessoal, agora eu vou tirar Aqui o que der para eu fazer, né? Eu vou fazer, né? Tirar aqui nas bananeiras Porque Tem um negócio que limpa Mas eu não sei onde a Graís colocou É um gancho, né? Que tem de puxar Aí eu vou tirar a metade E depois onde ele for dar A gente vai limpar aqui E o que eu uso de sol É muita escolha E esse melão de sol caetano É melão de sol caetano Ele pega na bananeira Por causa do canto tem, né? Ele tem muita ramagem É porque É muita ramagem ele É muita ramagem Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tem um cacho pra mim Dois ali Três Do outro lado ainda tem mais Dê uma parada a mais, parece que ficou tudo verde agora. Não, eu não ia falar nada do tempo, mas ia ter tudo mesmo. No mesmo tempo. Mas, mãe, de onde foi que não ia ter um pé de... Um pé de negócio aqui que tem de aqui? Pé de que não é? A terra é uma olhada, né? A terra ainda é melhor do que aquele negócio que se tira. Um pé de que você vai vir? De... Manda? Azeitão? Manda aí. Esse negócio aqui é o melhor do que aquele negócio. Tá passando. Não, não, não tá passando, parece. Ó. Não rama demais. Já tem um pé de banana novinho aí. Não tem. Do outro lado, você vai cortar aqui esse galho aqui, ó. De direito. Tem que ter a irmã, porque senão engancha, mãe. Oi? Tem que ter a irmã, senão engancha. Engancha onde? É, mãe, é a força no braço mesmo, né? Nossa, não tá vendo que quando a cera bate assim, tá vendo? Fica enganchado. Já sabe o que é? Quando tem a força, a força tá embaixo. E aí? E aí? E aí? E dá para me esquecer, como é isso? Misericórdia. Eu não toquei, eu não toquei. Olha o capinho que eu não toquei. Só toquei uns carneiros aqui, umas cabras. Fazer se perder dentro. Não. Não estou tirando o cimato ali. Era. E mais melão só que estão por aí, não é? É, tem um ódio. Só um pé de mão, né? Foi. É assim, por causa dos caros, né? É, a fiação aí. E esse pé de banana aqui, ó. Ele já estava acima da carne também. Vamos alterar uma caixa ali bem grandinha. Tem outra aqui. Outra ali, né? Outra ali em cima. Mais dois. Foi. Tem muitas folhas para tirar, pessoal. É que nem essa ela disse mesmo. Vai amadurecer tudo. Tudo. Que é isso, meu Deus? Que é caindo aqui. Vai amadurecer tudo de uma vez. Eu vou continuar por aqui limpando. Isso aqui é a rotina da gente mesmo. É o dia a dia, né? Fazendo essas coisas por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que assiste nossos vídeos, né? Deixa aquele like que é muito importante. O joinha é importante, né? Para o YouTube recomendar para mais pessoas. Obrigada a todos, né? Que estão sempre assistindo. Obrigada a Paulo, que se tornou membro. Que Deus abençoe grandemente. E assim, um bom começo de semana com as bênçãos de Deus. Uma boa segunda-feira. Que Deus abençoe grandemente. Quem estiver chegando, seja bem-vindo. É a rotina do dia-a-dia aqui, né? Da gente aqui, a família Correia do Sítio. Obrigada de coração. Até amanhã no próximo vídeo. Um beijão. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E ainda tem bastante folha para tirar, viu? Agora que tem. Vou fazer o que dá, né? Tirar esses mais baixos, né? Que eu estou puxando com a serra. Depois pegar isso com o ciscador. Ele limpa melhor. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo.